Do the other one Com você é bom Vai lá com você Ele vai te ensinar em um segundo Agora ele está mostrando O perigo nunca sai em uma mão Nas duas mãos está em uma mão O que ele está aqui? O que ele está aqui? Um hand já está na frente Um hand já está em um colar Comes over Brings his elbow down Inside by your face That's his little move Now his thumb goes in, now he pulls the elbow in front of your face Bom, tamo inside